O IBGE começou uma pesquisa para avaliar os orçamentos familiares e também como os brasileiros e sergipanos naturalmente se alimentam para que assim uma nova tabela da cesta básica seja elaborada. Entre os afazeres domésticos, a cabeleireira Lucinalva Francisca prepara a comida de todos os dias. Mas durante esta semana, terá como tarefa a mais anotar os gastos com os alimentos. O compromisso é parte da pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a fim de saber, em um ano, o perfil nutricional e econômico de cada família no país. Lucinalva está entre as pessoas do bairro onde mora, selecionadas pelo órgão, para ajudar nesse levantamento de dados. Está sendo muito importante essa avaliação da comida, como ele me explicou, que hoje em dia as pessoas estão gastando muito com a cerveja, com a pizza, o orçamento está fugindo disso. Eu achei muito interessante, isso é muito bom para a gente analisar, ver como é que está, porque realmente eu acho que nós não estamos parando para pensar nisso. Em Sergipe, são 18 pesquisadores, sendo 9 na capital e 9 no interior do estado. Em Aracaju, serão 13 domicílios visitados por bairro a cada 3 meses. Ao todo, no estado, serão visitados cerca de 2.700 domicílios. Por amostragem, 33 municípios receberão os agentes de pesquisa do IBGE. O objetivo do órgão é saber quais os principais alimentos que os sergipanos estão consumindo e como estão gastando o orçamento familiar. A partir do momento que o brasileiro, o sergipano, dá as informações para o IBGE sobre o que ele gastou, o que ele consumiu, Nós vamos ter, então, uma nova proposta de cesta básica para o cálculo da inflação oficial do país. Além disso, nós vamos conhecer também as características nutricionais dos brasileiros. É uma outra informação importante. E, ademais, todas as informações pesquisadas pelo IBGE sociais e demográficas, nessa pesquisa de orçamento familiar, ela é necessária para o futuro planejamento de decisões administrativas. Apesar de se tratar de uma amostragem, o IBGE garante que os resultados serão bem próximos da realidade. Para isso, o pesquisado precisa ser fiel ao máximo no repasse de informações. Nós pedimos que vocês atentam ao pesquisador do IBGE, que dê as informações fidedignas, para que nós possamos realmente fazer esse retrato. Porque esse é o papel do IBGE, fazer um retrato do nosso município, do nosso estado, do nosso país.